Bem-vindo a todos ao podcast do Dash Dinheiro Digital, eu sou o Rodrigo Digital e estou aqui mais uma vez com o Diego Nunes, o trader-chefe da Global Money Trading. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Rodrigo? E aí, pessoal? Vamos lá, vamos conversar então sobre essa lambança de como evitar entrar em uma furada, principalmente no mundo de criptomoedas, claro, com esse scan global que está acontecendo do Bitcoin Gold, que na minha opinião isso é um scan global. O site, inclusive, a gente até entrou em entrar no site aqui agora para pegar algumas informações, está fora do ar, hoje é terça-feira, dia 24, foi implementado ontem, aceleraram o processo, estavam com o problema do replay de transações que poderia ser, não estava assim claro se ia acontecer ou não, se ia ser aberto ou não, que isso daria a possibilidade, caso você movimente o seu Bitcoin Gold, os caras conseguirem movimentar o seu Bitcoin também. Diego, como é que está essa história do Bitcoin Gold? Vamos falar aí um tema bem polêmico agora, né? Cara, está realmente, o site oficial deles ficou aí saindo e voltando já desde ontem de manhã, né? E parece estar fora do ar de novo. Uma coisa que parece é, quem é mais velho conhece essa expressão, ouro de tolo, né? Que era aquele ouro de mentirinha que os alquimistas antigos falavam de converter chumbo em ouro. Cara, é o Bitcoin Gold, realmente é uma moeda aí que foi uma grande atrapalhada desde o começo, desde a definição dela, a lógica toda dela é meio furada. Eu gostaria, honestamente, que ninguém tivesse comprado isso, que isso tivesse tido zero transações, infelizmente as exchanges aí já estão negociando um pouquinho, mas foi uma tentativa que aparentemente é aquela coisa, né? Eu sempre tento dar o benefício da dúvida da ignorância, talvez a pessoa tenha feito com boa intenção e só seja um pouco ignorante no assunto, mas ao que tudo indica foi só um pessoal tentando ganhar uma graninha mesmo, fez esse fork aí para poder tirar um dinheirinho, porque, não sei se todo mundo sabe, mas eles pré-mineraram 100 mil Bitcoin Gold, então quando eles fizeram esse fork, como mudou o algoritmo de prova de trabalho, não é um fork como fez do Bitcoin Cash, por exemplo, né? Que ele simplesmente forcou mesmo a parte do poder de mineração e dividiu a rede ali de forma natural. Não foi isso que aconteceu, eles lançaram uma nova rede a partir de um snapshot, eles tiraram meio que uma fotografia do estado das carteiras no determinado bloco que eles definiram lá, acho que foi o 491407, e a partir daí eles lançaram uma nova rede, nascendo com a quantidade de Bitcoin que a rede tinha naquele momento e mais os 100 mil Bitcoins que eles mineraram escondido aí antes do lançamento. Então, para você ter ideia, os desenvolvedores ganharam 100 mil Bitcoin Gold sem ter que fazer nada. hoje em dia ela estava sendo negociada a 150 dólares, então eles têm aí 100 mil vezes 150 dólares, dá o que? 1 milhão, 10 milhões e um pouquinho? 15 milhões? Não sei, eu não sou muito bom de matemática. Vamos lá, deixa assim. Uma coisa que eu estava lendo na internet, que foi umas conclusões que o pessoal chegou, na plataforma do Ethereum, por exemplo, quando é onde você tem a possibilidade de criar programas, coins, tokens em cima da plataforma do Ethereum e é claro, qualquer startup nova para fazer aquela vaquinha digital, eles lançam o seu ICO com o objetivo de arrecadar fundos para iniciar o projeto. No Bitcoin, isso está acontecendo também em formato de fork hoje em dia, ou seja, qualquer startup nova arruma um poder de mineração grande para ocasionar um fork em vez de lançar um altcoin chamado XY Bem Bom, que é essa da minha época. Ou seja, os caras chamam de Bitcoin mais alguma coisa, tentando já usar ou alienar as pessoas a entender que também pode ser um Bitcoin, dando a oportunidade para quem já tem Bitcoin de ter também uma cópia desse novo Bitcoin devido à cópia, à clonagem do blockchain, ou seja, tudo que está lá para trás. Se você tem 10 Bitcoins, você passa a ter 10 Bitcoins mais os seus 10 Bitcoin Gold ou 10 Bitcoin Cash e assim por diante, já como uma forma de incentivo. Ou seja, nada mais é do que um altcoin que está sendo criado com o nome paralelo, mas o Bitcoin segue firme e forte. Isso mesmo. O que é importante, essa forma de fazer um fork a partir do Bitcoin, em grande parte, é para estimular a economia dessa moeda nova, porque o que acontece? Quem já tem Bitcoin guardado, acaba pegando essas moedas e fala, ganhei umas moedas grátis aqui e vou vender, vou aproveitar e vou ganhar um dinheirinho a mais. Então a pessoa vai lá e vende e acaba movimentando um pouco, porque uma moeda que de outra forma tivesse sido lançada como uma altcoin do zero, talvez ninguém quisesse comprar isso. Então o que acontece é que quando eles fazem um fork, como as pessoas ganham essas moedas, elas vão naturalmente querer vender. O que me causa estranheza é que alguém quer comprar, porque se todo mundo só quer vender não ia ter nenhuma negociação. Mas tem gente comprando também. Então, não sei, o pessoal talvez esteja na expectativa de que isso cresça, porque o nome é tal coisa, porque o algoritmo de mineração é resistente a azique e vai ser minerado de forma mais distribuída, blá, 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 blá. Não sei. O fato é que é uma grande lambança essa moeda, foi tudo errado. O replay protection, eles prometeram que ia ter a proteção contra essa coisa de você enviar em uma rede e cair na outra também, mas até a última vez que eu conferi, e eu conferi bem recentemente, não tinha sido implementado ainda no código deles, o código efetivo deles não estava ainda open source na hora do lançamento. Foi uma série de lambanças, tudo meio apressado, nada foi feito corretamente como se esperaria de uma nova moeda séria. A data do fork foi adiantada de forma arbitrária, em cima da hora, não entendi o porquê, eu tenho que pesquisar aí se teve alguma motivação, aparentemente não. Então, muita coisa foi feita totalmente errado, que descredibiliza totalmente essa moeda. Fora esse pre-mine, que pra mim já é um motivo de 100% de descrédito, né? Os caras se doaram 100 mil moedas. É, essa data do fork aí sendo adiantada um pouco, e não tendo a clareza do replay protection, da proteção de replay, isso pra mim foi uma estratégia pra pegar as pessoas de surpresa que ainda estariam movimentando o bitcoin, e os caras terem a oportunidade de literalmente surrupiar o seu bitcoin, se você tentar movimentar um bitcoin gold. É, pra você ter ideia, eu, por exemplo, não quis arriscar deixar numa carteira minha os bitcoins nesse split, né? E aí eu movi pra uma exchange que distribuiu os bitcoin gold, porque justamente essa falta de clareza a respeito do replay protection complica um bocado pra você poder fazer uma transação, porque você vai mover pra uma carteira sua os seus bitcoins, e quando você tentar tirar os seus bitcoins pra outro lugar, você vai acabar enviando os bitcoin gold que você meio que ganhou, e aí você vai perder eles, porque você vai enviar junto com os seus bitcoins. Então não vai ter adiantado nada você fazer isso. De outra forma, se você tentar tirar primeiro os bitcoin gold, corre o risco de você mandar os seus bitcoins. E aí sim é um problemão. Então foi uma coisa, assim, difícil, né? Uma decisão complicada pra todo mundo. Por essa falta de clareza, muitas exchanges aqui, por exemplo, escolheram não dar suporte aqui e lá fora também, por causa disso. Pelo risco que é você tentar enviar os bitcoin gold de alguém e acabar perdendo os bitcoins do seu cliente. Imagina se um exchange faz isso, o escândalo que ia ser, né? Ou seja, isso daí começou. E ainda tem o Segwit e o Segwit 2x que tá pra acontecer, né? Que isso também é história pra mais dois podcasts cada um. É, o 2x é o que realmente é perigoso, porque é um fork, de certa forma, legítimo, né? Tem uma vontade reprimida de uma parte do mercado que tá sendo atendida por isso. E aí tem essa questão que o poder de mineração majoritário, teoricamente, iria para o 2x. Então é uma questão a ser bem considerada, pensada com muita calma. Todo mundo que tiver moeda aí é pensar bem no que vai fazer na hora do fork, porque pode ser que uma das redes acabe perdendo muito valor, né? Inclusive pode ser a rede do Bitcoin, um perigo real que o Bitcoin perca um bocado do seu valor. É, e isso pra mim foi o que mais me chamou atenção quando eu comecei a ler mais sobre criptomoedas, há alguns anos atrás, comecei a estudar. Foi o que mais me atraiu pra entrar em Dash Dinheiro Digital. Foi pelo sistema de masternodes fazendo as transações, claro, processar as transações e as transações privadas, né? As transações instantâneas e as transações privadas, mas os masternodes terem o poder de voto dentro da rede para definir os rumos que a rede vai tomar, né? Ou seja, enquanto o pessoal do Bitcoin tá brigando, já teve fork, o Roger Vir, que é o Bitcoin Jesus, lançou o Bitcoin Cash dele e tudo mais isso acontecendo, né? Como exemplo, na Dash, quando teve uma disputa em relação a aumentar, por causa da alta quantidade de transações acontecendo e teve a possibilidade de aumentar o tamanho do bloco, isso foi elaborado como uma proposta jogado no Dash Centro, os masternodes votaram em menos de 24 horas e o problema de escalabilidade foi resolvido em um dia. E os caras do Bitcoin estão brigando há 3 anos ainda, né? É que o Bitcoin não tem stakeholder, né? Não tem acionista da mesma forma que a gente tem no Dash, por exemplo. No Bitcoin, os acionistas são todos, né? Todo mundo, é muita gente falando e aí é difícil você conseguir um consenso. E outra coisa que o Bitcoin preza muito é isso, como não tem uma forma de você... Porque lá no Dash, quando você entra na rede, Dash, você vira um masternode e faz alguma coisa desse tipo, você aceita que a votação ali da maioria vai ser o que vai ser seguido, da mesma forma de um sistema democrático político aqui. No Bitcoin não tem muito isso, né? Porque quando você perde ali o seu voto, tipo o Segwit2x aí, ele quer fazer uma coisa que o pessoal não quer, eles fazem um split, né? Eles fazem um fork da rede. Então, numa rede com uma governança definida, esse tipo de coisa tem muito menos risco de acontecer, porque você aceita a definição da maioria. Você não fica revoltado e faz o seu fork. Então, você tem uma forma muito mais simples de resolução... É, o pessoal faz isso, né? Ah, tô chateado aqui porque ninguém apoiou a minha ideia. Eu vou fazer um fork. No Bitcoin tá acontecendo isso. É, ah, eu tô com uma ideia diferente que parece que só eu quero e então vou mudar tudo aqui. E isso não acontece num sistema de governança mais bem definido, né? O Bitcoin, ele preza muito pelo consenso e principalmente o Bitcoin Core, talvez até seja uma fraqueza do Bitcoin Core, eles sempre prezaram por um consenso altíssimo, né? Eles precisam, eles procuram conseguir, na época do Segwit, quando foi ser implementado, eles tentaram mais de 90% de consenso para ser ativado, era 95% de consenso, o que é um negócio dificílimo de você conseguir num mundo tão diverso. E nas outras redes, não, a governança é bem definida, no caso o Dash, então a votação da galera da maioria vale e é a direção que a rede vai seguir, né? Então isso acontece menos numa rede como a Dash por causa desse contrato implícito que foi definido pela moeda, né? O Bitcoin não tem isso e é por isso que a gente tá vendo todos esses forks, ah, o Bitcoin Gold, o 2X e tudo isso, que é um grupo de pessoas que tá insatisfeita e simplesmente falar, vou criar uma nova. É que não passa de ser um altcoin e você não sabe o que está por trás, né? É, tem muita discussão acontecendo e a gente nem entrou na conversa ainda do pessoal da mineração, né? Porque é claro, o maior polo de mineração que controla e tá ditando os valores das taxas de transações do Bitcoin, eu tava vendo, ouvindo um podcast do Tracy Mayer, onde ele disse que mineradoras estão levando na média de 150 milhões de dólares por dia só em transações de Bitcoin. A gente vê, fora os acidentes, né? Que acontece, por exemplo, anteontem, eu acho, ontem, acabou saindo aí um bloco com uma transação, a pessoa se enganou e aí a taxa de mineração que ela pagou foi de 50 Bitcoins, ela pagou uma taxa de 50, 300 mil dólares de taxa. Fora esses pequenos acidentes que vão pro minerador também, pequenos entre muitas aspas, as taxas normais de mineração estão chegando aí a um Bitcoin por bloco, alguns blocos mais gordinhos conseguem mais do que isso, dependendo do período da rede, eu já vi bloco com quase três Bitcoins só de taxa, fora a recompensa dos blocos em si. Então é uma fortuna que tá aí, é muita gente que tem interesse em manter o poder, né? Então tem esse outro viés da política do Bitcoin, que é esse interesse econômico, sim, que tá por trás da questão toda da mineração e tudo mais. E eles, de uma forma ou de outra, por exemplo, esse grande risco do Segwit2x, mesmo que a população, os usuários em geral, apoiem o Bitcoin Core, queiram ficar com o protocolo que a gente tem hoje, uma grande parcela dos mineradores parece que vai apoiar o Segwit2x. O que vai acontecer é que o poder de mineração da rede Bitcoin vai cair dramaticamente. E o ajuste de dificuldade da rede Bitcoin é definido a cada duas semanas somente. Então se a gente tiver só 15% do poder de mineração, que é o que parece que, pelo menos, tá sendo sinalizado que vai acontecer, o próximo ajuste vai demorar cerca de 100 dias. Então a gente vai ficar com mais ou menos 100 dias, tendo um bloco a cada mais de uma hora, até que a rede se ajuste novamente. Então é um risco tremendo. Essa foi uma decisão do Bitcoin que é complicada, assim, por causa dessa questão política toda dos mineradores, né? É, uma coisa que eu até queria comentar aqui, para o pessoal se entender um pouco, comparando com o Dash Dinheiro Digital. A Dash vai estar lançando em breve o update da carteira Dash Core, que é a carteira oficial que o pessoal pode baixar do dash.org. E eu estou até tentando achar no fórum aqui, a carteira já está em desenvolvimento, o update já está em desenvolvimento, passou os testes críticos 100% nessa última semana. E eles colocaram aqui no fórum da Dash, que eu inclusive mencionei no último Dash Notícias de Domingo, na Dash as transações vão encontrar uma redução em 10 vezes o seu valor, em redução de taxa. Ou seja, eles estão criando na nova carteira um sistema onde, o primeiro que as transações na Dash são de cerca de centavos para a quantidade de Dash que você vai mover, que isso é muito, muito barato. É pouquíssimos centavos, coisa de um centavo, às vezes menos de um centavo, dependendo da rede como estiver. Para a transação instantânea, e eles vão reduzir esse valor em 10 vezes no novo update da versão 12.2, que assim que sair eu vou fazer uns comentários mais, mas dê uma olhadinha lá no Dash Notícias de Domingo, do dia 22 de outubro, que eu deixei o link do fórum da Dash está em inglês, claro, mas tem lá as classificações exatas de como isso vai funcionar, que eu achei super interessante. Além de as transações da Dash já serem centavos, os caras vão deixar 10 vezes mais baratos. E uma coisa legal, eu comentei aqui que talvez tenha esse risco com o poder de mineração saindo da rede Bitcoin, os blocos vão ficar demorados até o próximo ajuste de dificuldade, isso faria com que um monte de transação ficasse acumulada, porque imagina um bloco a cada uma hora, vai ter muita transação querendo entrar, os blocos não vão dar suporte a todas elas, então as taxas vão lá para cima. E corre o risco da sua transação simplesmente não acontecer. No Dash você ainda tem um InstaSend, que os Masternodes meio que garantem o envio antecipado, então mesmo que um dia acontecesse uma situação de pandemônio no Dash, você conseguiria fazer a sua transação lá, por causa do InstaSend, você conseguiria fazer o envio. É, sim, por isso que o Dash tem a vantagem de ser adotado em massa para transações do dia a dia, porque num bloco gerado em relação, como você disse, em torno de uma hora, não tem como você comprar nada numa loja e pagar com Bitcoin. Não, não tem. A rede vai... Ficar esperando confirmar no bloco, né? Sim, sem dúvida. É isso aí, pessoal. O papo super bacana aqui com o Diego Nunes, o trader-chefe da Global Money Trading, sobre Bitcoin Gold, Bitcoin Cash e outros Bitcoins e altcoins e tudo mais, aqui no Dash Dinheiro Digital. Lembrando mais uma vez que nós temos o nosso podcast disponível no SoundCloud, no iTunes e também no Google Play Music. Diego, o pessoal que quiser entrar em contato com você, te acha onde? É, pode procurar a gente na página da Global Money Trading, no Facebook, fb.com barra Global Money Trading, vai estar escrito aí na descrição do vídeo. Pode falar com a gente por lá, a gente sempre ajuda, tira dúvida da consultoria também privada, quem quiser uma coisa mais personalizada, pode sempre procurar a gente por lá. Muito legal, então, pessoal. Muito obrigado, Diego, e até a próxima. Até mais, pessoal. Dash Dinheiro Digital. Dash Dinheiro Digital.